Música Pelo quinto ano consecutivo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias realizou a cerimônia de entrega do prêmio Valores Familiares. O radar mais uma vez compareceu, registrou e traz agora para você. Música Ouviram do Ipiranga as ángeles básicas de um bom verão e comprado retumbante e o som da liberdade em laios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Seu bem louvor, desce a igualdade conseguimos conquistar com braços fortes entre o seio, ó liberdade desafia o nosso bem da própria morte Vão pátria amada e donatada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança a terra desce Se em teu morroso o céu risor e lípido a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Teus velhas fortes, salve, 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 salve Neste ano, a cerimônia de entrega está sendo realizada na capela da rua Paulo Fonten Momentos antes de se iniciar a solenidade Vou conversar aqui com Ayrton Silva que é o primeiro conselheiro da presidência da Estaca Ayrton, o radar esteve pela primeira vez em 2016 na entrega desse prêmio e ano passado também e este ano novamente e nós podemos perceber que é um momento muito especial para todos que compõem a sua igreja Rosalvo, mais uma vez é um prazer muito grande tê-lo conosco ficamos muito felizes de você estar aqui conosco sempre fazendo essa cobertura desse evento tão especial que há cinco anos na igreja nós premiamos que é esse prêmio de valores familiares e comunitários e realmente ficamos felizes de poder premiar essas pessoas que estão fazendo alguma coisa em prol da comunidade de Sete Lagoana e é um prazer tê-lo aqui conosco fazendo essa cobertura Pessoas e instituições, né? Exatamente, esse ano nós temos três pessoas e três instituições que são premiadas dentro de algumas categorias desse prêmio de valores familiares e comunitários Uma coisa que eu observei, ô presidente desde a primeira vez que eu aqui estive em 2016 é que, por exemplo, naquela oportunidade um padre católico foi homenageado temos hoje, por exemplo, uma associação ligada à igreja católica quer dizer, não existem barreiras, né? Exatamente, né? A igreja, quando ela premia, né? Essas pessoas ou entidades nós não estamos olhando essa questão religiosa ou política, né? Estamos realmente olhando a questão do que essas pessoas têm feito para a comunidade o bem que elas têm feito para a sociedade é isso que nós estamos realmente avaliando e premiando, né? Agora, não deve ser fácil, né? Escolher entre tantas pessoas e instituições que merecem Com certeza Nós ficamos aí em torno de praticamente quase 12 meses, né? Selecionando, escolhendo vendo muitos projetos pessoas que fazem coisas fantásticas, né? E realmente ficamos numa situação muito difícil, né? De premiar tantas pessoas boas que fazem tantas tantas coisas boas com a nossa sociedade faz tanto bem e que realmente merecem realmente ser premiadas Com certeza, em outros anos que virão essas pessoas que não foram nessa oportunidade terão a oportunidade de ser premiadas também E nessa época do ano isso que está acontecendo aqui acontece também em todo o Brasil Exatamente Então, nessa época, né? Que é uma comemoração mundial que a igreja quando ela instituiu esse prêmio foi em comemoração a Família Proclamação ao Mundo Então, a igreja no Brasil inteiro no mundo inteiro está premiando, né? Pessoas que estão ligadas, né? A essas organizações que fazem o bem para a sociedade para a comunidade no Brasil inteiro Bom, conselheiro Parabéns mais uma vez por essa iniciativa e que você continue sendo esse exemplo Obrigado, Rosal por estar aí conosco, né? Principalmente por estar sempre nos apoiando, né? Nós que agradecemos muito o seu apoio aí Ayrton Silva Primeiro Conselheiro da Presidência da Estado Nessa cerimônia de entrega do prêmio Valores Familiares da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias A ideia dessa iniciativa é reconhecer e agradecer os esforços atitudes e ações que essas pessoas Por favor, levantem-se para os homenageados A ideia é reconhecer essas pessoas extraordinárias e mostrar tudo que eles e seus grupos têm feito em favor e fortalecimento das famílias as comunidades carentes e a promoção dos direitos de igualdade a todos Aconselhamento aos jovens e estudantes Alívio da pobreza Auxílio humanitário Promoção da fé e apoio à educação Nosso objetivo é que todos vocês conheçam o trabalho de cada um deles e que durante essa apresentação possam ser tocados com o desejo de ajudá-los Hertúzio Calazans foi um dos homenageados do Prêmio Valores Familiares no ano de 2017 Este ano está aqui de novo mas convidado para fazer entrega de um dos prêmios É bom estar de novo aqui numa igreja que acolha tão bem as pessoas sem perguntar que religião elas professam o que pretendem as pessoas a não ser a não ser fazer aquilo que Jesus ensinou distribuir o calor humano a compreensão a amizade colocar sempre à disposição daqueles que estão fazendo alguma coisa pela humanidade não é? Hertúzio o Sete Lagos conhece já de muitos anos o seu trabalho dentro da doutrina espírita e agora você está aqui dentro de uma capela de uma outra religião isso mostra que havendo respeito as coisas convivem naturalmente porque a meta é uma só os caminhos aqui podem ser diferentes exatamente só o modo de interpretar de pensar na vida espiritual mas o fato de seguir os ensinamentos de Jesus que veio mostrar para todos nós que a vida continua não é? e cada um tem que traçar o seu caminho e aqui na igreja eu tenho aqui o meu amigo Moura que é meu genro ele certamente fez questão que eu viesse eu estive durante o ano de 2017 inteiramente impossibilitado de tudo não é? estive em estado de coma durante três meses conseguiu através das suas orações das suas vibrações poderosas não é? recuperar não é? então aqui estou para fazer para atender o convite do nosso amigo parabéns por esse trabalho tão bonito que você realiza muito obrigado eu agradeço muito viu? e digo que temos que agradecer porque eu sei que a igreja dos mormons a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é uma igreja que tem um futuro brilhantíssimo não é verdade? não somente no sentido de conduzir a humanidade para o bem para o perdão para o progresso não é verdade? como ajudar os anjos aquelas pessoas carentes viu? é tudo que elas dão o ano passado foi homenageado nesse ano ele está entregando um prêmio nessa cerimônia do prêmio valores familiares da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias o milhão ele é um jovem de 26 anos me senti bem velha quando conheci o Fernando pela capacidade de servir que ele tem ele é filho do senhor Manuel e da dona Antônia o senhor Manuel e da dona Antônia tem sete filhos e um anjo além de um filho que nossas palavras nossos gestos e nossas ações passam a diferença na vida das pessoas essa foi a primeira frase que ele me disse há alguns anos quando eu o conheci porque a vida ela só tem sentido se ela for realmente para fazer o bem como que o voluntariado surgiu na vida do Fernando como deveria ser com a maioria de nós e ele não tem medo de servir e ele não tem ele não tem medo de dizer que ele está ali para aquilo o Fernando ele começou a ele aprendeu durante um momento de muita dificuldade na vida dele uma mão solidária estendeu e o ajudou desde aquele dia que ele foi ajudado ele decidiu que ele precisava ajudar por isso a plaquinha da gratidão todos nós vamos ajudar todos os dias mas nós nos esquecemos logo que o problema passa a gente esquece eu sou assim na maioria mas o Fernando não todos que ajudaram ele retribui e ele faz muito mais o projeto gratidão ele teve a iniciativa de criar esse projeto ao perceber uma carência de desigualdade social ele viu então que era necessário fazer alguma coisa ele precisava de um nível de pobreza e de desajuste social que se encontra a população geralmente eles são pessoas que saem de suas residências sem nenhuma previsão de retorno imediato e às vezes caminham quilômetros de distância eles não conseguem um objetivo eles estão em todos os lugares eles estão onde precisar de ajuda e ele conclui dizendo quanta gente não sabe se colocar no lugar do outro na vida do outro e ele está lá para isso o grupo gratidão eles se colocam na vida do outro para colocar em prática o amor ao próximo e ele disse assim amo o que faço uns veio para servir e outros para serem servidos e juntos somos a diferença na vida de alguém e os nossos sonhos podem ser realizados se alguém os ajudarem a realizar o Fernando ele é um garim não que isso seja uma profissão inferior a nenhum de nós nós continuamos aqui na cerimônia de entrega do prêmio valores familiares da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias uma das associações uma das instituições premiadas este ano é o gratidão aqui representado pelo Fernando Caldeira Fernando primeiro cumprimentar você e o projeto pelo prêmio e já emenda a pergunta que tipo de ação vocês fazem? toda a ação de crianças jovens idosos todas as áreas do trabalho social a gente volta não tem fim paradigma para isso não e quais são as atividades realizadas no projeto? área de lazer embelezamento em clínicas de recuperação trabalhos com deficientes visual todos os tipos de deficiência e é um trabalho voluntário? sim totalmente voluntário e tem aproximadamente quantas pessoas trabalhando no projeto hoje? hoje não tem numerário certo porque eu trabalho com muita fusão de outros projetos também então não tem numerário fechado para isso e como que as pessoas chegam para ser assistidas pelo projeto? o projeto social gratidão trabalha de uma forma ele abrange as áreas carentes onde muitas pessoas desistem daquela situação onde a gente chega então a gente não tem área específica onde a gente está precisando de um trabalho social a gente chega parabéns pelo trabalho que vocês fazem e pelo prêmio que está recebendo aqui muito obrigado Fernando Caldeira representando aqui o projeto social gratidão recebendo o prêmio valores familiares ele abençoou o reproso e os mortos levantou ele alimentou o faminto ele andou sobre as águas e acalmou o mar feroz quando dele precisares basta ouvir a sua voz deixe entrar e sua dor aliviar sente seu amor enfim te transformar brinde a Cristo brinde a Ele e por sua graça sede perfeitos de braços abertos está a esperar por teu nome chama brinde a Cristo brinde a Cristo brinde a Cristo He's the one who taught forgiveness and showed the better way He's the one who helps the hopeless and those who go astray He's the Savior and Redeemer the bread of life the prince of peace if you're hungry, lost or captive He's the one to set you free so let it be and you remember who you are He will move to life He's changed your willing heart come unto Christ come unto Him and by His grace His grace remains holy again He's calling your name He's waiting for you with arms open wide come unto Christ come unto Christ and you will find it to life come unto him vinde a Cristo vinde a Ele e por sua graça sede perfeitos de braços abertos Jesus está a esperar por teu nome e chamar vinde a Cristo vinde a Cristo vinde a Cristo vinde a Cristo